Hoje eu tenho aqui na bancada um smartphone que pode ser matador de Galaxy S20 FE em 2023 e eu tô falando dele, dele, dele aqui ó, Pixel 6a. Eu importei esse smartphone galera, já tô usando ele como meu aparelho principal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto, olha que bicho bonito, danado. Eu acho que a câmera de cima, a câmera de frente não focou, mas essa aqui vai focar. Olha que belezinha esse Pixel 6a e você não vai acreditar no preço que eu paguei nesse aparelho aqui. Rapaz, será ele mesmo o matador de S20 FE em 2023? Você vai descobrir agora no vídeo de hoje. Olha, assiste, que é muito interessante. Tem muita coisa legal. Vem comigo. Primeiramente, muito obrigado pela audiência de sempre aqui no canal TTT, aqui comigo tá Alisson Teixeira. Galera, eu estou aqui na bancada com o Pixel 6a. Esse smartphone que eu tive muita curiosidade em ter, eu já tive Pixel 2, já tive Pixel 2 XL, 3 XL e gostava demais. Só que aí os preços foram ficando caro, ficaram caro, caro, caro e aí não ficou mais viável comprar no mercado brasileiro. Só que agora é disponível no AliExpress o Pixel 6a. Eu comprei numa oferta top de pouco mais de R$ 1.600, R$ 1.700, vira e mexe ele tá aí por R$ 1.700, R$ 1.700 e pouquinho. Aí às vezes em promoções baixa para R$ 1.600 e alguma coisa. E aí eu disse, não, tenho que comprar esse smartphone porque ele é muito interessante, muito, mas muito interessante em vários aspectos que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Unboxing, galera, é aquela coisa. Hoje em dia não vem quase nada na caixa dos smartphones, tá? Até eu, olha o S20, eu fiei aqui com ciúme, tá? Mas deixei ele aqui, já já a gente conversa. Pixel 6a, a caixa, você vai abrir ela e você vai ver aqui esse papel aqui colado que eu já tirei, que eu já tava usando ele como meu smartphone principal porque eu já vou trazer o feedback inicial dele. Então aqui tá o Pixel 6a e olha que bicho bonito, galera. Esse telefone é bonito, é um design único, é um design bonitão e ele é premium, galera. Aqui vidro, aqui alum, olha que belezinha. Preto na parte lateral, branco aqui na parte branco neve que a gente chama aqui no Brasil, nessa parte branco gelo aqui nessa parte superior e essa linha preta que abriga as duas câmeras e o flash. Eu realmente acho ele muito, mas muito bonito. Deixa eu colocar aqui pra gente continuar a conversar sobre o restante, né? Vem só isso, o adaptador de USB-C pra USB convencional pra você usar e o cabo USB. Então o kit é só isso, aqui não vem nada não, tá gente? Tá vazio, não pense que vem fone não. Tá vazio, vazio. Mas voltando aqui ao que interessa, o bonitão da Google, né? O Google Pixel 6a. Esse aparelho, como eu falei, tem uma construção premium, tem certificação IP67, então tem a proteção contra água e poeira. Nessa lateral preta, fosca, bonitona, você encontra o botão Power e o botão de volume aqui nessa lateral. E galera, isso me pegou. E até hoje eu tô meio sem acostumar, porque é invertido. Geralmente o botão Power fica embaixo e o volume em cima, ó. Botão Power e volume. Aqui no Pixel é o contrário, é volume e botão Power. Então toda hora eu aperto no volume, achando que tô apertando no botão Power pra bloquear. Então você tem essa diferença no design. Aqui nessa parte nós temos aqui saída de áudio, USB-C e nada mais. Preto fosco, alumínio preto fosco também em toda a lateral dele. Nessa outra temos o slot para chip SIM. Lembrando que ele tem apenas um slot físico pra chip SIM aqui nessa lateral. Então bonitão eu achei que esse misto de traseira branca, linha preta e a lateral preto fosco realmente casou perfeitamente pra deixar ele com um design tanto diferenciado como também bonitão. É muito bonito esse Pixel 6a. Eu tô gostando pra caramba desse design. E você aí, comenta pra mim, qual você acha até mais bonito? Deixa eu tirar o S20 FE aqui da capa e colocar ele lado a lado. Qual design você curte mais? Do S20 FE que tá aqui ou você curte mais o design do Pixel? Eu confesso pra vocês que eu fico com o design do Pixel 6a. Eu acho ele bem assim, bem mais bonito mesmo. Um design diferentão e lindão, belíssimo. Mas deixa o S20 FE aqui, já já a gente vai conversar. E vamos aqui também conversar sobre tela, né? A tela dele, galera, tem 6.1 polegadas. Então é um smartphone pra quem foca aí mais a questão de mais compacto. Aqui o S20 FE tem 6.5, então vocês percebem que há uma diferença do tamanho físico. Você gosta de uma tela maior, esse daqui atende melhor. Você gosta de um telefone mais compacto, o Pixel vai atender perfeitamente essa versão 6a com display 6.1 polegadas, resolução Full HD e um painel aí OLED belíssimo. Só que a taxa de atualização é ainda em 60 Hz. Ô Google, era pra ser em 90 pelo menos. Se fosse em 90, ó, seria uma quase perfeição. Porque ele tem alguns deslizes que já já eu vou contar. Mas tem cada coisa top, viu? Tem cada coisa top que eu vou também contar. Então a tela dele é excepcional, o brilho suficiente pra ver no dia a dia. Eu já saí aqui no calor danado, o sol batendo, tinhinho na cabeça. E ele conseguiu, eu consegui visualizar tudo que estava aqui na tela do danadinho do Pixel 6a. Aqui pra essa câmera frontal nós temos apenas 8 megapixels, tá? Isso é pouco demais, o selfie não vai prestar. É surpreendente o que esse danado faz com o processamento de imagem absurdo que o Google faz. Olha que selfie belíssima, galera. Belíssima. Olha o HDR como trabalha perfeito aqui no fundo pra não estourar no céu. Deixar um equilíbrio. Tem acabado de tomar água, é. Olha, melequeira. Parece que estava com a boca furada. Mas voltando ao assunto, aqui ó. Olha só que selfie belíssima, ó. Bele... Olha aqui, olha. Galera, é excepcional. É uma foto prontíssima pra você postar nas redes sociais em relação ao equilíbrio de cores, em relação a tudo, galera. Olha que foto legal. Ó, ó. Olha que modo retrato, galera. Ó que desfoque legal. Fica muito bonito, muito bonito. Então as selfies dele realmente agradam bastante. Me agradaram demais. Bem melhor do que as selfies do S20 FE, galera. Olha só. Muita gente... É o ponto que muita gente reclama do S20 FE. Eu vou colocar aqui lado a lado. S20 FE. Deixa eu procurar essa mesma selfie que eu tirei. Olha a diferença, galera. É muita diferença em qualidade de selfie. Muita diferença mesmo. Muita diferença mesmo. Olha o modo retrato. Ó. Olha a diferença. Deixa eu puxar essa pra cá. E mostrar também lado a lado. Cadê? Olha aqui. É muita diferença a qualidade de cor, tom de pele. Então realmente não tem o que fazer. O Pixel entrega selfies muito mais... Olha aqui o modo retrato. Muito mais agradáveis as selfies do Pixelzão 6A. Que custa hoje na faixa de R$ 1.700. Então selfie aqui. O Pixel já manda ver. E olhando na parte traseira. Continuando o que a gente está falando em câmeras. Ele tem o sensor incrivelmente do Pixel 2. Que foi lançado em 2017. Acredite. Aí você vai dizer de novo. Talisson, aí as fotos não são boas. Acredite. Google não faz milagre. Mas faz mágica. Com esse processamento de imagem. Para fazer essas fotos aqui com a câmera traseira. E olha aí que top galera. Essa foto no modo retrato com a câmera traseira do Pixel. É realmente impressionante. É uma foto pronta. Com HDR praticamente perfeito. Com o desfoque excepcional. Realmente dá um realce na pele. Dá um realce no rosto. Essa daqui não focou legal. O foco ficou aqui no fundo. Então é realmente espetacular. A câmera desse danado. Desse Pixel. Olha só. Fotos excepcionais. Tanto com câmera traseira. Como com câmera frontal. E olha só que vídeo legal em 4K. Ele consegue fazer. Lembrando que com a câmera principal traseira. Ele faz 4K até 60 quadros. Por segundo. Mas com a câmera ultrawide. Ele só faz 4K 30. E o ponto negativo que eu esqueci de falar. Com a câmera frontal. Ele só filma em Full HD. Então não tem 4K com a câmera frontal. Então você consegue realmente. Qualidade de vídeo. Excepcional com esse danadinho. Desse Pixel 6A. Eu realmente no meu dia a dia. Utilizando esse aparelho. Eu posso dizer para vocês. Que eu estou bem satisfeito com as câmeras. Tanto na parte frontal. Como também na parte traseira. É realmente excepcional. O processamento de imagem. E olha. Eu não vou ficar só falando. Enchendo linguiça não. Roda aí na tela. Exemplos de fotos e vídeos. Que eu já fiz. Com o Pixel 6A. E olha. 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 E deixa eu contar um pouco em relação ao chipset, porque aqui temos um chipset Google Tensor, ou Tensor, ou alguma coisa assim, mas é Google Tensor, ou Tensor, no português, tá? E esse chipset, galera, ele é desenvolvido em parceria Google e Samsung, será que é um Exxon renomeado? É um Exxon com algumas melhorias aí, segundo informações do Google, ele trouxe melhorias exclusivamente para o Pixel. Então, ó, o benchmark, ele chegou a bater aqui 738 mil pontos, lembrando que o Pixel 6a tem esse Google Tensor de primeira geração, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Olha só a nota dele, 738 mil pontos. E colocando aqui lado a lado com o meu S20 FEzão da massa, ele faz, ó, 659 mil pontos. Então, esse chipset aqui do Pixel 6a, ele é mais poderoso. Então, esse chipset aqui do Pixel 6a, ele tá equivalente a um Snapdragon 888. Aqui no S20 FEzão, a gente tem um Snapdragon 865, tá, gente? Então, o bichão é bom, é bonito, mas a bateria não dura muito, tá? Apenas 4.400 mAh e a gente sabe que chipset da Samsung gosta de bateria. Não é propriamente da Samsung, mas foi ela que fez, né? Google fez alguns ajustes, mas produzida aí em parceria, então, ele gosta de bateria. E você vai fazer apenas, no máximo, 5 horas de tempo de tela. Tá, isso é pior do que o S20 FE? É, eu achei. Teve dia que eu fiz nem 5 horas de tempo de tela ligada. Eu fiz e ele já tinha ido pro espaço. Então, realmente, a autonomia do Pixel 6a não é páreo para o S20 FE. Ou seja, se esse daqui, muita gente ainda reclama, esse daqui não é pra quem usa demais o aparelho ao longo do dia a dia. Porque, nesse quesito de bateria, ele deixa a desejar. A não ser que você não ligue aí de estar dando uma carguinha. A não ser que você não ligue de levar sua Power Bank aí contigo. Galera, esse aparelho eu tô gostando demais no conjunto geral. E aí, tá? Você disse que ele é matador de S20 FE. Por quê? Já, já eu digo. Pera aí, vamos falar de sistema. Já, já eu falo. Uma das vantagens de ter o Pixel, para algumas pessoas, é ter esse sistema operacional aqui em chuto, limpo. Não vem muita firula, muita coisa, mas também falta muita coisa. Só que Google deu uma caprichada, né? Vem gravador de tela, vem gravador de voz. Ele tem a transcrição de voz para texto. Isso é muito bacana. Ele tem a tradução automática em tempo real para lives, para outras coisas. Mas o ponto negativo que ainda não tem para português. Pelo menos eu testei aqui para português. Não apareceu a opção de traduzir. Mas no WhatsApp, ele apareceu a opção para traduzir. Por exemplo, você está conversando com alguém que fala inglês. Ele tem a opção para traduzir instantaneamente lá no seu WhatsApp. Quem falou inglês no seu Zap Zap, ele vai traduz instantaneamente. Isso é bem bacana. Então, eu falo sempre para vocês que eu testo os aparelhos no meu dia a dia, como o meu smartphone principal. Por isso está chegando balão aqui de notificação do Zap Zap, porque o meu Zap pessoal está aqui, galera. Então, outro ponto que é muito bom de ter o Pixel, o sistema em chuto, é em relação também às atualizações. Você tem aqui, galera, atualizações por 5 anos em relação à segurança. Ou seja, patch de segurança por 5 anos. Como ele foi lançado em 2022, você tem até 2027 aí um aparelho seguro. E em relação à versão do Android, você tem garantias até 2025. Então, esse aparelho vai ser atualizado até 2025 em relação ao sistema operacional. Bem bacana, bem bacana mesmo esse Pixel. Mas, Thales, por que você falou que o Pixel 6a pode ser matador de S20 FE em 2023? Galera, o conjunto do Pixel realmente é surpreendente. Se você pensar que hoje o S20 FE 5G vai estar na faixa no Brasil, aumentou demais, absurdamente, está acima dos R$ 2.000. E o Pixel você consegue importar aí na faixa de R$ 1.700. Ah, pode ter taxa? Pode. Eu não paguei taxa. Eu não sei que milagre foi esse, mas foi um dos smartphones que eu não paguei taxa. Passou sem taxa. Demorou mais ou menos aí, acho que uns 20 a 25 dias corridos da data da compra até eu receber o meu Pixel 6a. Geralmente, a taxa dos smartphones fica aí na casa perto dos R$ 200. Se você considerar R$ 200, R$ 1.700, R$ 1.900, preço final aqui do Pixel 6a contra cerca de R$ 2.000 do S20 FE. E aí, qual dos dois você escolhe? Você fica realmente com o S20 FE e seus vários recursos que a Samsung traz? Porém, um aparelho que não vai receber mais atualizações do Android, mas vai receber de segurança, vai receber melhorias? Ou levaria o Pixelzão aqui com a sua câmera frontal com HDR espetacular, um processamento de imagem fora de série e que o bichinho é danado, galera. Eu gostei do Pixel 6a. Eu confesso para vocês que eu fico muito balançado se a minha escolha hoje seria o S20 FE ou o Pixel 6a, sabe? Muito, muito balançado entre esses dois aparelhos. Mas, e aí? Comenta para mim se você faria essa troca. Sairia do seu S20 FE para o Pixel 6a? Ou então se você vai comprar agora? Talisson, é realmente, para mim eu acho que o Pixel faz mais sentido. Ou você vai dizer, Talisson, não, eu continuo querendo o S20 FE. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Mas que o bicho está bonito. Tá. Olha isso, galera. Olha que belezinha. É belezinha demais esse danado. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela audiência. Na descrição eu vou deixar o link da loja que eu comprei, o meu Pixel 6a. Também vai estar o convite para a nossa comunidade de descontos no WhatsApp e Telegram. Então, sempre que você vê o balão de notificação do TT Tech, você sabe que tem promoção de verdade e sempre de lojas confiáveis. Pega lá. É de graça, tá? Não paga nada. Está tudo na descrição. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. E não sai sem comentar nesse vídeo. E aí? É matador ou não é matador de Galaxy S20 FE em 2023? Pixel 6a. Em breve eu trago o comparativo completo para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho